Lá vai o meu trolinho Lá vai o meu trolinho, vai rolando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, e meu carinho, que eu não troco por ninguém Opa, 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 cavalinho alazão, não era esse caminho não Vai assim, vai assim, sempre assim pra minha sorte não ter fim Opa, 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 cavalinho alazão, não era esse caminho não Opa, 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 cavalinho alazão, não era esse caminho não Vai assim, vai assim, sempre assim pra minha sorte não ter fim